Você gostaria de desenvolver disciplina para nunca mais procrastinar? E de fato, começar a realizar os seus objetivos em sua vida? Imagina você, tendo um controle emocional incrível, capaz de se manter disciplinado independente de qualquer tentação, com uma mente inabalável. Imagina você, se destacando entre todas as pessoas do seu círculo social, por ter desenvolvido um foco e uma produtividade fora do comum. Imagina agora, você daqui a algum tempo, conquistar a liberdade financeira e emocional, por um dia, ter parado para desenvolver sua disciplina, seu foco e sua produtividade, te deixando 10 mil anos luz à frente da maioria das pessoas que só conseguem gastar seu tempo com futilidades. Imagina você, tirando todos os seus planos do papel, fazendo acontecer, e olhando todas aquelas pessoas que não acreditavam em você, de boca aberta, te invejando por todos os seus resultados. Retornamos para a aula 3 da poderosa Semana da Disciplina. Semana esta que irá transformar você que se acha um merda, que se acha um bosta, que não vê futuro em si mesmo por causa dos seus atos, tu que vives a procrastinar, a pegar esse celular e ficar girando o dedo, barra de rolagem nas redes sociais, perdendo o tempo precioso que poderias estar investindo no mundo, no mundo todo. Centenas de milhares de objetivos a serem conquistados nesta vida. E você aí, trancado no teu quarto, perdendo tempo com pessoas iguais a você, ou piores. Porque você é a média das cinco pessoas que estão nos primeiros contatos do WhatsApp. Seja bem-vindo à aula 3 da Semana da Disciplina. Semana da Disciplina esta, produzida por mim, pelo Igor, do canal Desenvolvimento Alfa, e pelo Brian, do canal Monge Moderno. Unimos forças, unimos entendimento, unimos capacidades, porque entendemos que aquilo que nós três possuímos, estudamos, precisava ser reunido em uma só semana da disciplina. Para que todo esse poder, para que todo esse potencial fosse encaminhado a vocês em uma só pegada, em uma só porrada, em uma só direção. Mas, preciso salientar, se você caiu aqui de paraquedas, se você chegou aqui já, no vídeo 3, pare agora, pare agora. Não faz sentido você dar segmento a isso. Não faz sentido você continuar a assistir. Preciso que você retorne à aula 1 e à aula 2 desta semana gratuita da disciplina. Aula 1, onde eu te dei cinco passos para que você desenvolva a disciplina do zero nesse exato momento. Você vai terminar de ver a aula 1 e você já vai conseguir praticar a ciência da disciplina nesse exato momento. E a aula 2, onde eu dei três passos para que você consiga dar cabo à sua tarefa, para que você consiga levar a sua tarefa até os finalmentes, para que você consiga ir até o fim. Passos elementares para que você consiga cumprir com o planejado. Então, se você caiu aqui de paraquedas, priso, pare. Não faz sentido você assistir à aula 3. Volte para a aula 1 e para a aula 2. Também quero agradecer, e eu estou impressionado, eu estou maravilhado, estou emocionado, a quantidade de comentários, como que o feedback da galera foi sensacional. Esses que já assistiram à aula 1 e à aula 2 e já começaram desde já a praticar e conseguir enxergar imediatamente como um passe de mágica o funcionamento dos cinco passos da primeira aula e dos três passos da segunda aula. Já aplicaram esses passos e já estão vendo o fruto da prática, já estão colhendo resultados imediatamente. Muito obrigado pelos feedbacks, muito obrigado pelos agradecimentos muito obrigado pelo carinho. Nesse carinho dessas respostas dadas pelos irmãos, pelas irmãs, pelos amigos, uma pergunta me chamou bastante a atenção, uma pergunta me impactou. Um amigo disse, Guilherme, se você retornasse do absoluto zero, se você necessitasse retornar de onde começou, só de agora com todo o conhecimento que você galgou, que você estudou, que você lapidou até agora, se você fosse com a tua mentalidade, com o teu entendimento, com todo o teu estudo, de volta, voltar no tempo, voltar naquele momento em que eu não era nada, que eu era um procrastinador, que eu era um leviano, um profano, um prostituto, um homem entregue a jogatina, a RPG online, um homem que tinha pote de urina no quarto, só não tinha pote de fezes pra jogar porque ia ficar insalubre demais, acumulando prato de comida, um quarto fedorento, enquanto eu jogava RPG, perdendo o tempo da minha vida, terminava, ia fazer o que? Me masturbar, pornografia, até altas horas da madrugada, acordando o dia seguinte, tarde, ia dormir seis, sete, oito horas da manhã pra acordar às cinco, seis, já no fim do dia, do dia seguinte, uma vida, uma múmia viva, era o que eu era, sabe? Uma pessoa totalmente desinteressada pra tudo que era importante, pra tudo que realmente fazia sentido, não, eu era o pior das criaturas. Retornando pra esse tempo, pra esse início, pra esse começo, com o conhecimento que hoje tenho, que me fez nascer de novo, nascer, ser uma nova criatura, uma pessoa extremamente positiva, motivada, enérgica, poderosa, criativa, com um currículo sensacional, com várias conquistas da minha vida, com vitórias diárias, conquistas diárias, evolução diária, ajudando milhares de pessoas, três formações superiores, um canal que já atingiu quase três milhões de pessoas beneficiadas por esse conteúdo, beirando a mil vídeos produzidos no primeiro canal, já com o segundo canal, com outro tema, com outra temática, estudo três, quatro horas por dia, leitura, alta filosofia, alta espiritualidade, livros de desenvolvimento pessoal, meu irmão, olha quem fui, e olha quem eu sou, hoje, disciplina, tudo isso seria inviável, impossível, sem a disciplina, então se eu voltasse nesses anos de miséria, nesses anos de mediocridade, nesses anos de morte, eu focaria em cinco pilares, que vou passar pra vocês agora, se tivesse começando do zero, agora, medíocre, um merda, aplicaria esses cinco pilares, imediatamente, pilar número um, trabalharia nas minhas crenças, você é o que você pensa, a vida é um xadrez mental, a vida é um jogo mental, você jamais pode sair do buraco, você jamais poderá sair do buraco, se você se ver confortável nesse buraco, tem que haver uma revolta, tem que haver um ódio, tem que haver uma ira da sua situação atual, da sua situação desgraçada atual, você tem que se olhar e ver meu Deus do céu, eu sou um, eu estou um bosta, eu não sou, ninguém é um bosta, eu estou, é uma condição, é um momento, mas que você tem saúde, você tem condição, você tem dinheiro, você tem formas de sair dessa condição, se tornar alguém melhor, trabalhe as suas crenças, motivação mental, autoafirmação, fé, força, para sair desse buraco, e atingir voos indizíveis, pilar número dois, eu buscaria imediatamente, um mastermind, o que é um mastermind? Uma união de pessoas com o mesmo objetivo, mas com conhecimentos complementares, é o que eu tenho com os meus parceiros nesse treinamento, homens extraordinários, homens sensacionais, homens não, jovens, e que serão em breve homens, homens com seus 40, 50 anos, mas nós somos jovens, na casa dos 20, 30 anos, somos jovens, jovens senhores, não é mesmo? Com uma capacidade incrível, não só uma capacidade científica, não só uma capacidade de conhecimento, mas uma capacidade empreendedora, sobrenatural, então você precisa buscar pessoas para montar a sua mente mestra, porque a mente mestra irá trazer 20 anos de evolução em um ano, em meses, tenha um mastermind para construir o seu império, o seu negócio, a sua correria, o seu trabalho, você é a média das 5 pessoas que estão com o que você mais fala no WhatsApp, pense nisso, pilar número 3, faça o raio de uma dieta digital, caraca, para de gastar tempo, gastar energia, gastar o seu potencial com internet, redes sociais, em pessoas medíocres, pessoas idiotas, perda de tempo, para, desliga, use por uma hora, foque em estudo, foque em treinamento físico, vá subir uma montanha, vá nadar numa praia, vá nadar numa cachoeira, vá respirar, vá se entender, vá se compreender, caraca, deixe de ser um bosta, rede social vai te escravizar, se é que você já não está escravo, você já não está morto, por causa de rede social, meu amigo, minha amiga, tem uma tendência nessa vida, deixe de ser medíocre, e largue as redes sociais, pilar número 4, treine em adicionar, um hábito por vez, para de querer agarrar o mundo com as pernas, não é assim que as coisas andam, não é assim que as coisas funcionam, um hábito, pegue esse hábito, e vá caminhando um dia, dois dias, três dias, quatro dias, até 20 dias, para que isso, enraize, o teu sangue, nas suas correntes sanguíneas, para que isso se torne, padrão, para que isso, faça parte da tua vida, incorpore em você, algo que você vinha a sentir falta, se você não fizer, mais um hábito de cada vez, masterizou, você percebeu, nossa, eu não fiz essa coisa hoje, não fiz, esse hábito hoje, quando isso começar a te incomodar, é porque se tornou hábito, aí sim, você automatizou isso, aí você coloca um outro hábito, tenha paciência, calma, uma coisinha de cada vez, e você chegará no teu objetivo final, um hábito por vez, com paciência, com tranquilidade, de forma sossegada, de forma tranquila, coisas boas, coisas incríveis, coisas grandiosas, levam tempo, então é um passo de cada vez, um hábito por vez, e o pilar, número 5, ficar o mais distante possível, de notícias negativas, gente, pelo amor de Deus, largue mídia, largue TV, para de ver notícia, para de ver política, isso não vai te levar, a lugar nenhum, a única coisa, que você pode lidar, a única coisa, que você pode controlar, é a você mesmo, os seus pensamentos, e as palavras, que saem, da sua boca, o que adianta, você passar o seu tempo, gastar o seu tempo, vendo política, o que Bolsonaro fez, o que Lula está fazendo, bosta nenhuma, não pode fazer, bosta, nenhuma, pode colocar, o demônio, como presidente, dessa pocilga, de país, né, pode colocar, o diabo, se você, for uma pessoa disciplinada, se você, for uma pessoa focada, se você, for uma pessoa determinada, a atingir, os seus objetivos, o país, pode estar em frangalhos, o país, pode estar, duro, você, você não vai estar, você, não vai estar, porque você, é o senhor, é a senhora do teu destino, caraca, bicho, que raiva, velho, quantidade de pessoas, nesse país, estagnada, mórbida, colada, com a cara em mídia, em notícia, em fofoca, em perda de tempo, que gente medíocre, nesse mundo, existe riqueza, existe finança, existe, em abundância, para todos nós, nós só precisamos, entrar, e entender, e compreender, o fluxo, da riqueza, da abastança, do dinheiro, o mundo pode estar, caindo aos pedaços, o mundo, você estará em pé, ante as ruínas, quero que vocês entendam, que tudo, o que foi ensinado, até aqui na semana, maravilhosa, e poderosa, da disciplina, é um grão de areia, em relação a tudo, o que será, é ensinado a vocês, no treinamento, autodisciplina, de aço, que foi, realizado, de forma poderosa, com a ciência, da disciplina, realizado por mim, pelo meu querido amigo Igor, do desenvolvimento alfa, e, meu amigo Brian, o monge moderno, nessa caminhada, já ajudamos, centenas, de milhares, de pessoas, a desenvolver, disciplina do zero, pessoas, pessoas que se consideravam, mortas, pessoas, sem autoestima, pessoas, que se viam, sem valor, pessoas, sem reconhecimento, nenhum, pessoas, ultrajadas, pelos próprios, familiares, pessoas, desanimadas, com a vida, esse treinamento, feito, por pessoas, por três homens, calejados, sofridos, homens, que já foram, miseráveis, um dia, mas, que tiveram, um insight, despertaram, e falaram, não, eu não, aceito, essa minha condição, não aceito, essa minha situação, de forma extintiva, fomos melhorando, fomos caminhando, fomos estudando, até o ponto, de chegar, hoje, agora, com, esse treinamento, autodisciplina, de aço, treinamento, esse, de mentes, calejadas, estudadas, cansadas, mas, que desenvolvemos, um produto, único, no sistema, nada, igual, na internet, esse treinamento, pegará você, pela mão, seja lá, quem você, for, e dirá, vem, meu filho, venha, filha, vamos subir, ao cume, dessa montanha, vamos chegar, ao fim, desse seu objetivo, vamos nascer, de novo, colocando, o meu nome, para jogo, o meu nome, é a coisa, que mais, tem valor, na minha vida, vale mais, do que o, eu mudo, o meu nome, se esse treinamento, não mudar, você, não tem como, você merece, bolacha, se você, não for mudado, não for impactado, com esse treinamento, fique agora, um pouco, daquilo, que você, irá, ter, você irá, acompanhar, você irá, desfrutar, neste poderoso, treinamento, precisamos, entender, que para o nosso, crescimento, o que a gente, quer aqui, é direcionar, nosso foco, para uma atividade, focou dentro de si, nos seus pensamentos, nos seus processos, físicos e mentais, vamos tratar aqui, nessa aula, sobre, parte da inteligência, emocional, a disciplina, dos sentidos, e separa o campeão, do perdedor, é a disciplina, peço calma, para vocês, já estamos chegando ao fim, estamos concluindo, o raciocínio, mas antes, antes de continuar, quero tirar, algumas dúvidas, algumas perguntas, que os amigos e amigas, fizeram, a respeito, é, do, desse treinamento, algumas perguntas, que, ficaram em dúvidas, né, e, eu estou pegando aqui, para analisar, para ler essas perguntas, e tirar, essas dúvidas, pergunta número 1, esse treinamento, terá o mesmo conteúdo, que o livro, O Poder da Autodisciplina? Não, ele vai muito além, o livro, O Poder da Autodisciplina, é, a base, para se ter uma vida, disciplinada, esse treinamento, Autodisciplina de Aço, ele é, a ciência, total, por trás, da disciplina, nós vamos analisar, ponto por ponto, minúcias, fazer com que você, entenda profundamente, e ver, a facilidade, que é ter uma vida, disciplinada, em detalhes, ou seja, é infinitamente, mais valioso, e mais profundo, que a obra, pergunta, número 2, funciona para qualquer pessoa, se, qualquer ser humano, que anda, por essa terra, será beneficiado, com esse treinamento, sem sombra, de dúvidas, pegar na mão, de qualquer pessoa, em qualquer condição, e levá-las, ao topo do Everest, pergunta, número 3, o que é, ensinado, no treinamento, esse treinamento, ele vai trazer a ciência, para transformar, a sua personalidade, para transformar, a sua mentalidade, para transformar, a sua visão, sobre o mundo, sobre si mesmo, autoconhecimento, entendimento, das coisas que te cercam, como, aplicar, como se colocar, na atividade desejada, para ter êxito, então, na realização, dessa, hacks, que farão, com que você, não procrastine, não perca o foco, não desanime, enfim, mais uma centena, de milhares de coisas, que irão, fazer você nascer, de novo, pergunta número 4, e se eu não tiver, tempo, para fazer, o treinamento, ele ficará online, você poderá, fazê-lo, quando bem entender, quando puder, e evitar lixo, o teu acesso, em relação a isso, fique tranquilo, fique tranquila, número 5, existe garantia, sim, existe uma garantia, de 7 dias, acho impossível, você não gostar, desse treinamento, impossível, mas caso, você deseje, nós damos 7 dias, de garantia, devolvendo, a quantia investida, pode ficar tranquilo, número 6, quanto custará, eu não quero, que você, se preocupe, com isso agora, não veja, o treinamento, como um custo, será revelado, em momento oportuno, o valor deste, mas não veja, como um custo, veja, como um benefício, veja, como uma experiência, experiência, essa, que irá, transformar, a tua vida, você nunca, mais será, a mesma pessoa, é assim, que você tem que, enxergar, esse treinamento, esse treinamento, ele é composto, por 7 módulos, mais, de 70 aulas, e bônus, exclusivos, eu não tenho palavras, para descrever, o quanto, esse treinamento, é surreal, o que você vai achar, dentro desse treinamento, como reprogramar, sua mente, e substituir, crianças limitantes, por crianças, poderosas, como desenvolver, uma inteligência emocional, blindada, como desenvolver, a autodisciplina, na prática, como se tornar, mais produtivo, essa parte, que o Igor, fez a respeito, da produtividade, é sensacional, é épico, é poderosíssima, demais, como desenvolver, uma mente, mais focada, como dar, os primeiros passos, para atingir, a liberdade financeira, como eliminar, a timidez, e ser mais ousado, Brian, fez esse módulo, incrível, revelador, poderoso, essas são, algumas, das coisas, que você, verão, alguns dos módulos, algumas das técnicas, poderosas, que você encontrará, nesse treinamento, treinamento, impecável, que irá, transformar, a sua existência, pegar sua mão, do zero, e levar você, ao seu objetivo, eu tenho certeza, que você, fazendo esse treinamento, com muita atenção, com tranquilidade, não é quando você, vê uma série, na Netflix, mas você, e observando, e se alimentando, disso, e anotando, tranquilamente, você, irá, nascer, de novo, não é um filme, não é um lazer, é trabalho, é um ofício, e o poder, desses conhecimentos, o poder, dessa ciência, irá, transformar, quem tu és, irá, trazer resultados, praticamente, imediatos, como eu disse, a compreensão, da disciplina, ela traz, imediatos, como muitos, aqui, na semana gratuita, que é só, uma gotinha, uma gotinha, ínfima, mínima, do que está dentro, desse poderoso, treinamento, as pessoas, elas já viram, melhorias, imediatamente, agora, imagina você, percorrendo, de forma, tranquila, se alimentando, se divertindo, absorvendo, esse imenso, conhecimento, desse treinamento, imagina, o que, você, se tornará, aonde, você, pode, chegar, eu, 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 falo, eu, falo, com palavras, de poder, porque, eu, sei, que, esse treinamento, ele, é, maravilhoso, e, não, é, porque, eu, fiz, não, é, porque, o Igor, fez, ou, o Brian, fez, é, porque, a ciência, é, poderosa, a, ciência, é, transformadora, a, é, milagrosa, por isso, que, me emociono, ao falar, porque, eu, sei, e, eu, tenho, certeza, que, eu, 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 irei, ver, milhares, de, milhões, de, vidas, transformadas, depois, de, passar, por, esse, treinamento, e, é, por, isso, que, eu, me emociono, mas, você, precisa, entender, você, precisa, saber, nós, teremos, uma, comunidade, secreta, da, galera, entrar, imediatamente, da, galera, que, participar, da, galera, que, aderir, uma, comunidade, limitada, para, que, essas, pessoas, já, de, início, elas, sejam, contempladas, com, melhor, não, só, daquilo, que, já, foi, oferecido, no, curso, mas, a, nossa, atenção, especial, dando, direcionamento, mostrando, o, demonstrando, o, que, deve, ser, feito, para, então, ter, os, melhores, resultados, possíveis, com, essa, ciência, e, nós, não, podemos, abrir, para, muita, gente, não, vamos, revelar, quantas, pessoas, poderão, estar, nessas, comunidades, particulares, tendo, esse, contato, direto, com, a gente, 24, horas, por, dia, não, poderemos, dizer, quantas, pessoas, mas, será, um, número, escasso, por, que, porque, nós, não, temos, como, dar, um, atendimento, nós, não, temos, como, dar, uma, atenção, de qualidade, a, muitas, pessoas, então, entenda, que, essa, comunidade, é, para, logo, os, primeiros, que, adquirirem, este, treinamento, um, número, escasso, um, número, reduzido, para, que, essas, pessoas, sejam, contempladas, com, melhor, com, a, mais, poderosa, atenção, a, melhor, o, melhor, discernimento, o, melhor, caminho, para, então, conquistar, os, seus, sonhos, através, da, disciplina, quero que, vocês, aqui, embaixo, com, tudo, que, foi, falado, escreva, suas, dúvidas, tire, as, suas, dúvidas, deixe, o, seu, comentário, deixe, os, seus, insights, para, que, nós, possamos, entender, as, suas, necessidades, fiquem, atentos, para, aula 4, que, acompanhe o caminhar das coisas aqui, na semana da disciplina, e você terá todas as suas dúvidas tiradas, sancionadas, resolvidas, até a próxima aula.